Bom dia pessoal, começa o novo vídeo aqui, segunda-feira, eu não sei se eu posto hoje, pois a internet tá meio lentazinho um pouquinho, mas vamos lá, sem bromação como sempre. Várias pessoas que estão tendo dificuldade de entrar em contato comigo, o modo é essa minha fresa aqui, ok? Hoje eu utilizo a trifiladeira normal, que eu ganhei uma recentemente, ok? Depois eu posto aí o manuzinho dela normalmente aqui, porque eu tô tendo alguns problemazinha de guia, que eu não tô conseguindo regular direito, aí coisa nova a gente tem de aprender devagar, se você aprender rápido demais, dá errado. Eita, aquela cezinha chata. Mas vamos lá. A dificuldade que o pessoal tá tendo é essa, que essa daqui, quando você é a trifilar madeira, ou mole, ou dura, tanto faz. Aqui é uma madeira pinus, já trifili cedro, já trifili maracatiara, maçaranduba, pau d'arque, tudo dá o mesmo resultado. Esse resultado que tá dando aqui, ó, que você tá sentindo, tá vendo um... Como é o nome? Tá vendo tipo uns galopizinhos aqui, que tipo como se você me tivesse torneado, no torno. Acontece o que? Acontece quando a madeira é muito grossa, que você vai botar uma fresa mais fina, e você força, a tendência dela é comer demais. Ela não vai pra frente. Entendeu? Ela não vai pra frente, ela vai travar. No que ela travar, ela vai comer. A dica que eu tenho é essa. Quando você for trabalhar com a broca, se você for utilizar uma broca, vamos dizer assim, uma 9 milímetros, essa daqui, joga no parquêmetro, pronto, aqui, essa tá dando 9 milímetros justinho, ok? Esta outra, vai tá dando o quê? Vai tá 8 milímetros justinho. Ao lixar a gaiola, ela vai sair com 7,9, 7,8, dependendo do lixamento que você vai fazer na... na peça que você tá trifilando, ok? Isso vai depender. E também depende da lixa. Se for uma lixa grossa, você consegue um resultado até de 7,5. Vamos lá. Voltando ao vídeo. Se você vai trabalhar com a fresa, essa daqui, que os pessoal utilizam mais pra poleiro, vamos dizer assim, é... você vai fazer o... o corte dessas... essas... tarrafasinhas aqui, essas varietinhas aqui. Você vai fazer ela com... vamos dizer... vai fazer com 9. 9,9,1. Se você botar 9, ela vai sair justinha. A mesma coisa daqui, ok? Depois é só o lixamento. Vai ficar um pouquinho quadrada, como essa daqui ficou um pouco aqui, ó. Ela ficou um pouquinho quadrada aqui. E aqui, ó. Ir lá em alguns cantos, você pode ver aqui que tem uns riscos. Ela vai só matar a esquina, a 9mm, ok? Se você botar 9,1, 9,2, mais ou menos, vamos dizer, 9,5. Você vai botar 9,5. Ela vai cortar e vai deixar totalmente roliça, como essa daqui e tal. Totalmente roliça. Diferençazinha mínima. Se você botar 1cm, você vai reforçar a sequer a fresa com mais facilidade. Entendeu? É uma coisinha chata que até na trifiladeira isso acontece. Se você bota uma peça mais grossa do que a da guia, ela não entra. Mas vamos lá. Para evitar isso aqui, Ah, mano, eu estou ruim. Na garganta. Para você evitar este problema que aconteceu aqui, o que você vai fazer? Você vai... Na hora que você for fazer a trifilamento de 8mm, você vai cortar as peças tudo a 8mm. Ok? A finura tudo a 8mm. Isso evita de acontecer isso aqui, ó. Isso você só aprende na marra. É uma dica que a gente na realidade pega. Está aqui, ó. 8mm. O corte dela aqui é 8mm. Você pode fazer o corte dela com 8,5mm. Não é vírgula, não. 8,5mm. Entre o 8mm e o 9mm. Eu divido mesmo no meio. Joga no disco. Ok? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Vou puxar para cá, ó. Aqui... Aqui tem o que? Aqui tem... Pronto. Aqui tem 8,5mm. Aqui tem 8mm, ali tem 1,5mm. A diferença é mínima. Só que na hora que eu for trifilar a madeira, vai dar diferença. Qual a diferença? 8,5mm vai dar uma diferença que vai deixar bem enroliçozinho, não vai deixar marca de coisa de nada. Isso aqui eu nem lixei, ó. Aqui ainda, ó. Deixa eu ver... Aqui, pronto. Se essa parte aqui, se a câmera pegar bem, vai estar marcando tipo um quadradozinho um pouquinho. Aqui é só lixar. Botou no motor novamente e pode deixar à vontade. Até chegar o resultado que você quer. Essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje, pessoal. Hoje é segunda-feira. Eu não sei nem a data. Direito. Sou esquecido demais. Mas é isso aí. Se vocês vão fazer esses tarrafamentos aqui, tanto faz a madeira pesada como não. Vai comer do mesmo jeito. Que aqui é aço. É um açozinho porreta. Pra aguentar o tranco que eu aguento aqui. Eu aguento aqui meio aqui. Aqui, ó. Vai dar ajustinho aqui. Ok? Aqui ele vai só matar mais os cantos. Mas no que ele vai matar os cantos, ela vai deixando redondinho. E se caso a sua fresa estiver travando, que você fez ela aqui normalmente, e jogou, e ela começar a travar, é simples. Isso. Ela só está enchendo de pó dentro. O que é que você vai evitar? Fazer o quê? Vai fazer o travamento dela. É pegar aqui o alicate. Um dente e outro não, você vai puxar pra dentro. E assim sucessivamente. Esse meu aqui tem o quê? Tem oito dentes. Então, é um e outro não, tá bem justinho. Você puxa só um pra dentro só. Não precisa nem puxar um pra fora. É só um pra dentro que você vai puxar bem pouquinho só. Só pra dar diferença. Quando você começar a trifilar, você vai sentir que ela vai voar na sua mão. Ela vai, do jeito que você pegar aqui, vai de uma vez. entendeu? Não vai travar. Porque se ela não tiver travada, vai acontecer de ela entupir. E se ela entupir, isso vai acontecer. Muitas vezes, chega até a quebrar a peça. Ok? É isso aí, pessoal. Dica que eu tenho pra hoje. Novamente. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa um comentário aí. Pra eu descobrir quais são as dúvidas de vocês. Ok? Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra estar recebendo novas notificações. Ok? Caso você não receba notificações todo santo mês, santo mês não, todo mês. Todo mês eu tô postando um vídeo ou dois. Ok? Pra tirar as dúvidas de vocês em geral. Ok? Todo trabalho tem dificuldade. Vai depender de você tentar tirar essa dificuldade. Ok? É isso aí, pessoal. Falou! Tchau! 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 Tchau!